Para pensar você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa para o seu coração De muitas alegrias e muita emoção Para pensar você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Para pensar você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa para o seu coração De muitas alegrias e muita emoção Para pensar você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida